Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Notícias Mais Quentes. Vou ter que atualizar meu telefone. E tá bugando, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Ainda vou no mercado hoje. Eu tô aqui no mercado, né? Eu amo cozinhar, eu amo fazer as coisas. Eu tô aqui arrumando. Chegou minha cabeceira. Eu vou mostrar pra vocês. Tô esperando chegar outro negócio ali em cima. Chegou minha cortina. Tô no mood rosa, tá? Meu quarto vai ser todo rosinha. Todo nananã, porque o meu quarto lá da minha casa, vocês viram que é quarto de realeza, né? Fiz tudo... Fiz tudo bem colonial, que eu queria. Mas aqui, como vai ser minha... Aqui é minha segunda casa em São Paulo. Eu tô... Vou deixar o quarto bem Patrícia, bem menininha. Vocês têm que ver as Barbies que eu comprei. Falar nisso, eu ganhei um super presente da Estrela. Olha esse presente que eu ganhei da Estrela, tá? A Suzy que está de volta, amor. O presente, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu cismei que o meu quarto vai ser todo de Barbie. E é só Barbie preta, tá? Vou mostrar as Barbies que eu comprei. Cada uma, uma mais linda. Essa aqui é a mais recente. Eu comprei... Aí eu falei... Aí eu falei assim pro Lucas... Você gosta do Batman? É, amor. Eu não tenho essas coisas, não. Eu falei... Você gosta do Batman, sim. Aí ele falou que eu falei... Porque é o pai da... Da... Da Barbie. Tem... Aí eu comprei um... Foi... Capitão América? Eu tô toda no mood rosa. Não... Vocês viram depois... A minha poltrona, tudo. Eu vou arrumar. Quando eu arrumar tudo, vocês vão ficar de cara. Pera que eu vou pegar mais coisa pra vocês verem. Que eu comprei. Olha o que eu achei. Achei essas duas necessidades do Stitch. Que eu amo. Achei a garrafinha. Mais uma necessidade. Aí eu comprei... O super-homem. Lucas... Você... Cara, você é demais. Aí eu comprei esse LED aqui... Pra botar... Em cima. É que eu sou apaixonada. Aliás, eu comprei duas dessas. Olha essa Barbie. Amores. Olha isso, Brasil. Tô apaixonada. Da minha cabeceira. Dream. Que significa sonho. Rosa também. É... Comprei pra colocar meus perfumes. Pra enfeitar... Não sei ainda se eu vou botar. Comprei essa almofada aqui. Barbie. Barbie. Olha a Barbie. Olha, gente. Ai, eu não tinha visto. Anny. Olha. Eu posso deixar com rosa. E eu posso deixar... Olha aqui. Ela fica toda prata. Olha. Olha. Não. Eu não vi, não. Não reparei. Olha que linda. Trouxe isso aqui pra enfeitar. Comprei isso aqui. Pra enfeitar. Dá pra me botar umas coisas aqui dentro. Eu vamo... Eu vamo... Vambora... Vambora! Vambora! Não, vocês tão... Não, atrasado não. Eu já tô pronta há muito tempo. Você tá achando que... Você tá achando que tá em Dubai. E o ótimo cara da bunda maior do mundo vai para... Jordana. Aí. Jordana coração. Jordana coração. Se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu prometo contar tudo pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Bye!